Orelhinha de micro Se eu tiver que levar para você uma coisa que é rebolar no terreno Não, os algalados são todos bem Daí Não, 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 eles são babãs, pê-tudo Eu acho que o pê-radão é isso aí, o pê-radão Vai na cadeira Vai jogador no terreno Vai jogador no terreno Vai jogador no terreno é é e o o o o e o um Tem gente que gosta de uns e outros não, né? É o do babão do filho aí. O filho deixando o terreno do filho do rio, né? O terreno do filho deixando. Acho que eu não sou brancinho disso aqui, acho que eu não sou da família. Vou provar a torcida da família agora. Só por isso aí que eu me importei agora, não vou mais embora daqui não. O filho aqui já decide ir embora. O filho lá, o mercado, esses insultos, esses vagabundos, um pouquinho. Vou ficar aqui até a nossa situação. Casa abandonada, gente. Banheiro. Lembrando que tá abandonado aqui, gente, viu? Colchão no chão. Cozinha. Fogão. Essa casa, ela tá abandonada. O armário tá tudo seco. Aqui, ó. Mais um quarto abandonado. Aqui, ó. E aí, ó. São dois quartos, mas tá fechado. Praticamente abandonado. Foi isso.